Bom, rapaziada, eu vou pegar o Silvanão aqui, faz tempo que eu não faço um vídeo, né, com ele. Vamos lá. Bom, primeira coisa aí no Silvanão que eu costumo fazer, pegar aqui a bênção do guardião. Fez ela? Vamos começar com o Manópolis de Tebas? Ou não, não, vamos vender ela, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos lá. Peguei a bênção. Então, ó, começando um pouquinho de ataque, beleza? Vou focar em dano. Sim. Vamos lá. Eu já falo, já explico porque que eu tô fazendo essa build. Eu ia fazer tanque, só que como eu vejo ali que eles não tem um tanque, né, eles não tem um personagem tanque, eu vou focar no ataque, pra ver se a gente já consegue dando dano nesse early game, beleza? Como eu falei, não tem uma build fixa, e... É assim, pessoal, vocês tem que ir montando aí, de acordo com o conhecimento que vocês têm aí, beleza? Eu fiz, então, um item pra defender e um item pra atacar, pra dar dano. Não sei que que a Artemis tá aqui na frente, mas beleza, ela quer... Eu ia tanquear o monstro, ó, não sei. Pra entender, né? Tudo bem. Sem problemas. Ó. 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 Ó, já estamos meio que na vantagem aqui, ó. Quero colocar minha vigia, mas eu preciso avançar um pouquinho. Ó, é o que eu falei. Você foca um pouquinho no ataque, que não tem pra ninguém, ó. Vai gastar, mana? Vai gastar. Nossa, eu joguei no meio dos dois. Vamos recuar aqui. Ah, agora eu peguei. Ai, quase. Tudo bem. Sabe o que a gente vai fazer? Vai fazer o buff deles. Vai fazer isso. Agora a gente faz aqui, ó. O Aphrodite quer tancar pra mim, então beleza. Vamos mais um pouquinho na lane, ó. A gente vai lá, ó. Peraí que eu avancei muito. Ah, droga. Tô sem mana. Agora dá uma segurada aqui, né? Vamos lá. Tá. Fechamos. Vamos fechar aqui o pin, gente. Ah, não dá ainda. Ó, faz a botinha. Acabou o dinheiro. Eu ia comprar poção? Mas vamos assim mesmo. Vamos focar nos itens. Tem gente que fala, ah, mas você não finalizou o item, não sei o quê. A botinha pra fechar é mais rápido que os outros itens. Então às vezes compensa você fazer dois níveis da bota do que esperar mais e ficar aí um tempo, né? Sem você fechar nada. Vamos lá. Depois a gente foca em defesa física que são quatro gods lá com dano físico. E aí no final a gente vai ter uma boa defesa. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar quatro, né? Quatro gods. Diferente de quando tem três e dois de um, né? Olha um, assim. Eu estou expoendo por dos inimigos! Vai, Fia, vai, vai. Ah. Aff, ela vazou. Ela foi lá fazer. Nossa. Por que que eu tô continuando na direita, pessoal? Porque nenhuma das torres ainda caiu. Então eu costumo, quando eu tô jogando de guardião, ficar até pelo menos ou a nossa cair ou a gente derrubar deles, né? Lógico, o ideal seria a gente derrubar deles. Por isso que eu não mudei de rota ainda, de lane. Tem partidas que a galera gosta de... Ah, nível 4, nível 5, o guardião tem que rotacionar. Bom, cada um joga de um jeito, né? Ó, mano, ajuda aí. Quase. Consegui ainda puxar. Tchau. Tchau. Ah, agora ele me pegou aqui. Estão quase fechando o Cronos. Aí você vai falar, ah, mas Cronos não serve pra nada. Bom, pra mim, que eu vou focar um pouquinho na cura, é... Quanto mais... Melhor, né? Tipo, o cooldown vai diminuir das magias, então eu consigo ajudar mais. Ó, como a gente derrubou lá, ó, eu vou fazer no meio. Beleza? A gente tá avançado ali. E tá mais ou menos no meio. O Aguini, ele... Não sei. Acho que ele podia estar ajudando lá, ó. Ó, são 12 segundos, agora a gente já consegue. Quem que é? Vem cá. Vai, Marta. Vamos lá. Vamos destruir essa torre. Vamos voltar. Boa. Vamos lá. Ah, não deu. E agora a gente fica rotacionando aí pra ver onde que é a melhor... Melhor lane. Vamos ficar entre o meio ali. Daqui a pouco a gente vai fazer também a ilhinha de ouro, né? Dourada lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Pô, os caras me deixaram sozinho aqui. Vou lá dar uma ajuda, um help lá na direita. Os caras já avançaram agora na nossa torre. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Eu não quis fazer, então vamos lá. Bora levar Boa Vamos ver se eu consigo chegar no meio lá pra ajudar Por aqui, senão eu vou tomar fechada Melhor vir por dentro Do que acabar morrendo à toa, né? Beleza Vamos lá ver se a gente consegue puxar esse Sunuyomi Ah Errei Ok O que a gente consegue fazer? Ok Volta o que é isso? Entendeu? Ok 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 Ah, não deu. Fui salvar o cara, né? Vamos lá. Depois acho que eu consigo... Oh, mas para de ficar dando rendição. Ah, mas para de ficar dando rendição. Calma, pessoas. Calma. Aí, pessoal. É só... Calma, pessoas. Calma, pessoas. Calma. Calma, pessoas. Calma. Calma, pessoas. Calma. Calma, pessoas. Calma. O que é isso? Vamos lá! Vai! Boa! Uma ótima combinação aqui. Vamos lá! Nossa, a gente está comendo tudo aqui. Vamos lá! Boa! Boa! Boa galera! Boa! Boa! Vamos dar uma voltada. Eu preciso pá. Boa! 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 de lótus. Agora a gente pode até colocar um item de ataque mesmo. Ó, o poder mágico, o elmo da tirania, né, que ele vai me ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Então, já ficou legal. Ficou top. Tamo blocando tudo eles, né? Ah, droga. Tamo bem. Boa, tamo pegando assistência pra caramba aqui. Ah, filha da mãe. Ah, eu ri de novo. 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 Vamos que vamos Ah, ele usou Dia da mãe Vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos que está boa Vamos lá Mata Foca na torre Ah, morri É, quatro pessoas atacando não dá, né? Ah, filha da mãe, errei de novo Agora eu errei o puxão É que eu queria puxar ele para dentro da torre Para embaixo da torre Não deu Estamos quase nível 20 Vamos embora Ah, era Ah, não estou chegando Será que vai dar tempo? Nossa, pegamos sem ver Boa Para de dar Oh, mas que caramba Estamos com duas torres de pé Três torres de pé Os caras querem dar surrender Eu vou comprar uma poçãozinha aqui de poder Vamos embora Vamos comprar mais uma, vai Não, uma só Vamos ver Bom É isso, pessoal Não dá para Olha aí, ó Vamos lá Fazer o gigantão de fogo Já era para ter feito a irínia Só que acabei me esquecendo aqui Também nem chamei a galera Olha lá, mano Você é doido A menina é doida Ah, acho que eles fizeram o gigante de fogo Eu não vou gastar ult nesse Agora a gente gasta Ai, escapou Boa Nossa, estou errando muito Cadê? Be careful a little On my way Be careful a little Aí, tomamos a nossa poçãozinha Vamos pegar ali o Mercuretis Ó, os caras já Eles estão recuando Mano, não sei o que os caras querem farmar tanto Já farmou, meu Agora é teamfight Nossa, que demora, mano Os caras demoram muito Uma poçãozinha É, estamos neutro agora, né 7 barra 7 Mas de mitigação é nóis Depois eu quero ver Quanto que o Silva não mitigou Vai, filho O que a Araken está fazendo, cara? Ah, os caras mudam tudo De repente eu estou sozinho lá na minha lane Fala pra gankar meio Do nada Já era Eles não estão sabendo Isso sim Meu Deus Ai, galera Nossa, esse Aguine não mata Ele não mata Ah, olha o Artemis onde está Meu Deus Meu Deus, mano A gente estava sozinho Por isso que não deu Vocês viram onde estava o Artemis Ai, ai É complicado, pessoal Ah, mano Cadê o Artemis? Porra Ah, não dá Ah, não dá Boa Peguei uma assistencinha aqui Vai Finaliza logo isso aí Vamos logo Vamos logo Vamos logo Bora 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 aqui, ó Vai Sem demora Eu não vou Tá, porque a gente está em 4, né? Nossa Os caras vão perder Será? Agora eu preciso me relar aqui Nossa Vamos ver Ah, não Eu não estou ajudando muito Com minhas puxadas, não Mas vambora Vão, vão Ah, mano Os caras estão Foi na torre, mano Boa 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 Galera Ganhamos Quero ver Quanto que eu tanquei Nesse negócio Eu acho que eu tanquei Pelo menos uns 60k Vamos ver Vamos ver se eu estou errado Não coloquei muita vigia Isso é verdade Porque estava um jogo mais para Atacar nosso Do que defender Então Meio que eu esqueci um pouco Das vigias Não, todo mundo jogou bem Todo mundo foi aliado Vamos ver aqui Como que foi Esse placar louco 22 assistências O cara que mais deu assistências Quase levei outra kill ali, né Dava para ter ficado Neutro ali Mas vamos lá Mitiguei 60k, meu Olha Falei que foi 60k Quase 61k 60k de dano mitigado Tomei 50k Curamos 14k Curamos quase a mesma Bem próxima De uma afrodite Então a gente Eu achei que foi bom Não sei vocês, né Vocês deixam aí nos comentários O que vocês acharam Dessa partida Bom, a build foi essa Poderia ter sido diferente Poderia ter feito De outra forma Mas eu acho que essa build Foi ideal Para essa partida Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Se vocês não gostaram Também deixem Que eu quero saber Aonde que eu estou errando, né Beleza Tamo junto então, pessoal Se inscrevam no canal Deixem o like E bora para o próximo vídeo Em breve eu estou postando aí Beleza Então tamo junto Um abraço para todos E esse é o puta canal Tchau, tchau 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 Tchau